Mais responsabilidade, carinho e atenção Assim é o nosso amigo João Cascão Pra fazer do jeito certo o alicerce firme Pra garantir maior sustentação É João Cascão O suporte valente Mais que tem coração É João Cascão Pra conduzir a cidade em união É sustentabilidade Mais saúde, educação Mais emprego na cidade é solução Pra fazer do jeito certo o alicerce firme Pra garantir maior sustentação É João Cascão O suporte valente Mais que tem coração É João Cascão Vai conduzir a cidade em união Mais que tem união É João Cascão É união O suporte valente Mais que tem coração É João Cascão É união Pra conduzir a cidade em união É João Cascão Mais que temencial É união É União É Uantar O suporte valente É união Pra conduzir a cidade em união